Fechou meu irmão, vai com Deus, tem que matar uns caras desse mano Depois te dou um toque lá no... Já é Eu tenho que fazer um corre ali, valeu Caralho, me sujei tudo Ele caiu na água Ele caiu na água Ele caiu na água Ele caiu na água Ele caiu na praça Ele caiu na praça Ele caiu na praça Ele caiu na praça Opa, correla, beleza? Tem que você me deixar ali na praça? mano essa cidade tá muito diferente, vou mentir pra tu não. Mano, não tinha água ali, eu juro. Tinha não. Ai mano, que cara burro, eu não vi você caindo mano. Mano, foi bom você não ter visto, porque nem eu a vi. Então, vamos lá.